Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, então arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, porque hoje tem uma novidade muito legal aí na série, beleza? Então se você curtir, já deixa o seu like, mano, eu quero ver quem consegue deixar o like muito rápido, beleza? Vamos ver se eu consegui deixar o like antes de eu chegar lá na minha casa, vamos ver então, 3, 2, 1 e... Bom, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, bom, eu duvido que você conseguiu deixar o like antes de eu chegar aqui, viu? Então arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fique com o vídeo agora que tá muito legal, valeu, falo e tchau! Ai, eu não vou pra escola hoje não, vou ficar aqui deitado mesmo, toda vez que eu vou olhar, faço alguma coisa e todo mundo fica zombando de mim. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando irritado. Saruto, acorda! Saruto, acorda! Saruto, acorda! Ai, tô desligado esse despertador, pronto, ai meu Deus do céu! Por que quem quebrou o despertador? Ah, fui eu, vovô! Fui eu que gravei o áudio ainda pra colocar no despertador, você quebrou? Você acha que eu não ouvi a sua voz aqui tocando na minha orelha, né? Ah, você quebrou! Ah, vovô, eu não quero ir pra escola hoje não, tá? Por que? Ah, nada não, eu só não tô afim. Vamos, vamos lá, eu te compro um café da manhã, vamos, eu também quero. Não, não, não tô muito afim de ir pra aula hoje não, vovô. Ah, você tá de birra de novo? Não, não é meio que birra, é... Nada. Tá, vem cá, vem cá, conversa comigo, conversa comigo, eu sei que desse alguma coisa diferente dessa vez. Ah, vovô, tipo, tudo que acontece na aula, todo mundo fica zombando de mim, sabe? Tipo, o Madarão foi lá na frente fazer o jutsu de transformação e todo mundo aplaudiu. Eu fiz o mesmo jutsu de transformação e todo mundo me vaiou, sabe? Tipo, tudo que eu faço é motivo de piada pra eles. Garoto. O quê? Eles tiraram a chacota de você mesmo? É, eu não quero ir pra ficar sendo zoado por eles. Até o Madarão vai a Naomi ficou contra mim. Saruto, calma, isso é normal, tá? Ah, normal, até seus irmãos ficam contra você? Não, mas é que, tipo assim, numa escola onde envolve várias pessoas, onde cada um tem seu sentimento, é muito normal as pessoas terem inveja do que você tem, entendeu? Você, primeiramente, você é o neto do Hokage, do sétimo Hokage e filho do oitavo Hokage. E o que que tem? A Naomi também é. Tá, isso já é um ponto. Segundo ponto, você tem poderes que nem o Hokage tem, nem eu tenho. Nem aquelas crianças nem pensaram em ter nunca um poder daquele. Ah, e isso é motivo pra eles me joarem? Também é motivo. Terceiro, eu sei, eu sei, eu sei que é difícil você aguentar, mas às vezes você tem que aguentar. Mas se você estiver muito fazendo isso contigo, você fala pro professor, fala pra diretora, entendeu? Eles tiveram sorte ainda que eu não me irritei e fui pra cima deles. Que quando eu me irritar... Não, 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 a pior coisa que você faz. Não, não faz isso. Quando eu me irritar... Vai ser pior que eles. Ah, meu Deus do céu. Vai ser só se doura e voando pra cara de cada um. Outra coisa é que, olha só, pensa só, olha pra você. Você é diferente, entendeu? Você é diferente das pessoas, mesmo assim... Vou te falar uma coisa, Saru. O quê? Ser estranho é legal. Entendeu? Ser estranho é legal? É, porque imagina se todo mundo fosse normal, um robôzinho, igual todo mundo. Ia ser muito chato, credo. Então, melhor ser diferente assim do que ser uma pessoa normalzona, né? Mas eu não entendo uma coisa, vovô. Tipo assim, por que que chora comigo, sabe? O Madarama também é super forte e eles não sabem. A Naomi é super forte e eles sabem e não jogam com ela. É por causa que eles não querem mostrar que eles têm muito poder, entendeu? Você não, você quis mostrar com tudo. Por isso que eu falei pra você ir com calma, não mostrar todos os seus poderes. Porque, como posso falar, as pessoas têm inveja do seu grande poder. Tá, eu só espero que eu não perca a cabeça, né? Que quando eu perder a cabeça vai ser só isso, assim, ó, voando na escola ninja. Bom, mas isso vai fazer você moldar o seu futuro, entendeu? Isso vai fazer você mudar a cabeça e ser um novo Saru. Você acha? Sim. Tá, né, então você tá falando pra mim ir pra escola, então, onde? Sim, vai pra escola, você pode ir. Tá, tudo bem. Tá, eu vou tentar me controlar ao máximo pra não voar na cabeça de um, tá bom? Não faça isso, entendeu? Tá, toma esse negócio aí. O que é isso aqui? Aperta pra você ver. O que é isso? Trolei! Falou, vovô! Ai, meu Deus. Tá, então, eu tenho que ir pra escola mesmo assim, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não queria ir pra escola hoje, né? Mas, já que meu avô falou tão bonitinho comigo, eu acho melhor eu ir. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Se bem que, eles rindo de mim porque eu sou diferente. É como o meu avô falou, não é uma coisa pra mim ficar triste. É uma coisa pra mim me orgulhar. Eles nunca vão chegar nem aos pés de mim. Tá, eu vou chegar lá na escola e vou ver o que vai acontecer hoje. Vamos ver o que vai acontecer nessa escola ninja hoje, viu? Eles continuam ainda ensinando, meu saco, viu? E o Madarama não veio pra aula hoje. Ai, meu Deus do céu. Turma, turma, turma. Vamos ter uma novidade hoje. Vocês estão preparados? Pode entrar, aluno novo. Se apresente pra turma. Oi, tudo bom com vocês? É, tudo bem. Eles são chatos mesmo. Eles são chatos com os outros. Professor, eu vou fechar a porta pra você. Tudo bem, tudo bem. Fala seu nome pra eles, garoto. O meu nome? Eu tenho que falar mesmo. Ah, pra eles se conhecer, pra você ficar amigo deles, né? O meu nome é Mitsukimaru. Oi, Mitsukimaru! Senta logo, ninguém quer saber! Quem falou isso? Fui eu aqui atrás. Ah, foi você aí atrás? É, fui eu mesmo. Meu Deus. Eu acho que... Pronto, eu já dei uma lição neles. Desculpa, desculpa. Desculpa, a gente não vai fazer mais isso. Ah, ok. Eu perdoo vocês. Vai! Você... Oi? Você tem sangue do Boruto, não tem. Como você sabe disso? Eu tô vendo em você. Ah, não vendo em mim? É, eu consigo sentir o cheiro e até o chakra seu. Meu Deus, você é bem diferente, viu? Seu nome é Mitsukimaru. Posso sentar com você? Mitsukimaru. Claro que pode, senta aí. Nossa, vai ser legal ter você aqui. Ninguém quer dar do meu lado, sabia, Mitsukimaru? É? É, depois eu vou te falar porque eles são bem chatos. É, turma, a aula já acabou. Infelizmente, Mitsukimaru, você chegou bem no fim. Mas amanhã tem mais, pode ser? Tudo bem. Só vim para uma coisa. Tchau, tchau, todo mundo. Tô indo pra cá já. Ai, meu Deus do céu, foi muito bom. Tchau, Mitsukimaru. Tchau, Mitsukimaru. Tchau, Mitsukimaru, o que você tá fazendo? Tô te seguindo. Por que você tá me seguindo? Porque eu quero te seguir. Por quê? Me deu vontade. Você é filho do Hokage, não é? Sou. Mas... Você deve ser muito habilidoso com ele. É, digamos que sim. É por isso que a galera da turma não gosta de mim, Mitsukimaru. Porque eu tenho, tipo, eu sou muito mais forte do que ele, sabe? Entendo. Eu acho que também eles não têm problema comigo. Por quê? Você é forte? Sim, eu sei fazer o modo Senin. Eu sei fazer vários poderes, todos os tipos de elementos. Ah, sério? Sim. Você já sabe entrar no modo Senin? Sim. Eu também sim. É o modo Senin da cobra. Ah, eu já ouvi falar. Aquele amigo do meu pai tinha esse modo aí. Era... Como que era o nome dele? Mitsukimaru. Não. Não. Por um acaso, você não é filho do tio Mitsukimaru, né? Ah, você tá falando do meu pai? Você é filho dele? Ai, meu Deus do céu. Tem umas fotos do seu pai na minha casa, junto com o meu pai e com a minha mãe, sabia? Eu sei. Meu Deus do céu. Mas tá. Você vai ficar me seguindo mesmo? Vou. Por quê? Porque você é interessante. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá. Pelo menos agora eu tenho um amiguinho aqui na escola. Isso vai ser legal. Mitsukimaru, eu acho que a gente tinha que ir pra casa, sei lá. Eu precisava ir pra casa descansar. Tá ficando a noite já. Você vai pra sua casa ou vai pra minha? Eu vou também agora. Tá bom. Mas amanhã a gente se encontra, tá? Tá bom então. Tchau, Mitsukimaru. Ele já foi? Ele... Ai, meu Deus do céu. Ele é bem diferente, viu? Mas eu gostei. Eu gostei. Tem alguém novo na escola. Que legal. Gostei muito disso. Amanhã eu quero saber mais sobre ele. Quero ver as habilidades dele e tudo mais. Vamos ver se ele realmente é bem poderoso. Ah, vou ir pra casa agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.